E aí galerinha do meu canal beleza hoje eu vou estar trazendo aqui né pessoal quando está fazendo o King Hot tá mano baixando baixando fazendo o instalamento aplicativo aí né baixando instalando apk né e depois você vai estar fazendo um procedimento aí normal tá pessoal só vou tá abrindo aqui né vou procurar o sei lá acho que eu procurar o Google Chrome né não sei aqui né vamos abrir aqui mas para esperar desculpa esse negócio de toda hora para você estar em cima aí tá pessoal é porque meu meu celular é o GB WhatsApp tá tem um GB WhatsApp tá só você ficar ligado aí mano e o vídeo hoje tá falando trazendo como baixar e instalar o apk do King Hot tá bom vamos tá procurando aqui né supondo já tem minha própria VPN em que eu próprio que criei né pessoal tá claro aí né mas semana que vem tá trazendo vídeo aí ou né semana mesmo né ou amanhã domingão mesmo né ou já sábado estou gravando esse vídeo para vocês aí né mas posso estar trazendo aí o vídeo pode ser hoje ou amanhã ou amanhã tá pessoal então eu vou continuar com o vídeo aqui né vamos botar aqui é King Hot não não pessoal já sei a pegar aqui ó na bairro aqui é histórico a gente tem favorito tá favoritos rapaziada rapaziada foi mó aí é que ninguém pegamos meu celular para ver se palhaçado no telefone aí pô fica fora né mano aí já viu né uma meta atrás da outra por aqui não tá né então não sei aqui né botar aqui é King Hot vamos tá fazendo um carregamento aí na página né rapaziada esperar fazer aí né se não carregar eu vou tá parando vídeo aqui daqui a pouco vamos estar de volta da rapaziada eita não foi você vai acessar a página demorou muito para responder né rapaziada peraí que vou dar um minuto que botou de volta voltando ainda rapaziada rapaziada consegui né consegui voltar aqui né gostou do meu wi-fi na minha casa né consegui né vamos ver se sente aqui né primeiro site aqui né King Hot 5.3.6 for Android download ah já com esse site tá bom lembrando que é muito bom e é tanto o site é tanto para iOS e tanto para Android tá pessoal o up to down né acho que é isso né pessoal e é isso espera carregar aqui a página aqui né para você ter a versão do que eu vou te apertar last version tá tá apertando em last version opa e fecha last version tá pessoal e vai tá carregando a página aí aí eu vou tá carregando a salinha lá em cima lá ó aqui ó e vocês vão em download tá você coloca a bolinha do gravador e vão em download tá pessoal e quando fizer aparecer se você apertar download abrir uma página e vai pedir aqui vai subir aqui ó tipo esse quadrado né por exemplo quadrado aqui né estão vendo vai aparecer sim ou não para sim aqui do lado traduzir e não do lado desse nome aqui vocês vão apertar sim e vão descer a batida você tá fazendo download e vai tá aparecendo aqui na tela para vocês tá e esse foi meu vídeo de hoje né rapaziada espero que tenham gostado um abraço e fui oi 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 e oi oi O que é isso?